Música Nós temos um grande objetivo, não só no Barreiro, criarmos um ecossistema empreendedor, onde as pessoas saibam que aqui podem fazer os seus projetos. Não só quem reside, mas quem quer vir para a nossa terra, desenvolver, criar, criar sinergias, que é muito importante, criar pontos de contacto, não só com a autarquia, que aqui tem que funcionar como agente facilitador, mas também com outras empresas, para ao fim do dia podermos ter aquilo que nos anima, que é termos projetos e termos produtos e termos serviços made in de Barreiro e que possam sair do Barreiro para qualquer lado. Este é o desafio, este acordo de vontades que hoje assinámos traduz-se nesse primeiro passo e é um passo que não pode ser isolado, tem que estar envolvido da criação de todo um ecossistema e é nesse caminho que nós queremos direcionar, que nos queremos posicionar para que no fim do dia o Barreiro possa ter projetos, como eu digo, made in de Barreiro. Este é o grande foco e este projeto é essencial e agora que venham os projetos, porque certamente a vontade que a autarquia tem de os concretizar, de ajudar a concretizar e de ajudar a abrir portas e ligar pontos é enorme e ao fim e ao cabo é o nosso papel e nós estamos cá para isso. Por isso agora venham os projetos. Música Acaba por ser a montante do Business Center uma forma, por várias vias, de incentivar os jovens a criar as suas empresas, a criar o seu próprio emprego, a trazer investimento, a trazer riqueza e criar postos de trabalho aqui no Conselho. Portanto, encaixa na perfeição daquilo que tem sido a estratégia da empresa e, portanto, a Bairro do Tejo está sempre disponível para parcerias, ainda mais com a Câmara Municipal do Barreiro. Portanto, entendemos que esta era uma parceria fundamental num projeto de grande valia que pode ter um grande futuro. O Barreiro é das poucas terras que ao longo dos tempos não tem tido, de facto, esta cultura empreendedora por parte dos jovens e nós temos que ter esta capacidade. E é importante que a Câmara Municipal, primeiro, junto das escolas, promova efetivamente essa cultura, mas, por outro lado, que ajude os jovens empreendedores a materializar o seu projeto e a sua ideia, que pode também chegar a ser, de facto, uma empresa. Criarem condições para se fixarem naquilo que é a sua terra e de contribuírem para o desenvolvimento daquilo que é a sua terra, daquilo que é o seu município, daquilo que são as suas projetos, que apresentem a sua ideia numa primeira fase. Aqueles que passarem, que forem as ideias que tenham mais pernas para andar, vão ter de apresentar, de facto, um modelo de negócio ao melhor projeto que possa ser atribuído um prémio que permita a materialização da ideia à concretização em empresa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.